Olá pessoal, é o Slack Jeff, sejam muito bem-vindos a esse canal Hoje a gente vai fazer umas configurações aqui no OBS Pra deixar a qualidade do áudio um pouco melhor Então você que usa o OBS aí, retira-se e assiste esse vídeo E você vai ver que vai dar uma boa melhor no áudio O áudio que a gente está vendo aqui no momento Ele é um áudio cru, ele não tem nada aí Que está, nada de filtro Então a gente vai começar a mexer aqui Eu recebi algumas dicas do Haldipias Sobre onde eu poderia fazer algumas configurações E é isso que a gente vai fazer Aqui no MIC, aqui onde a gente tem o nosso MIC Aqui no caso eu estou usando o áudio da minha webcam Logitech C270 Eu vou vir aqui nessa engrenagem e filtros aqui E aqui ele vai estar limpo, ele não vai ter nenhum tipo de filtro Ok? Então a gente vai começar a fazer essa manipulação Eu vou vir aqui nesse sinalzinho de mais A primeira coisa que eu vou fazer é reduzir o ruído Tem um trem que ele passa aqui próximo A minha onde eu moro aqui Então ele dá muito barulho, cara Ele é um tipo de ruído aí, né? E fora o ruído do ambiente em si, em geral Que você deve estar ouvindo agora Quando eu parar de falar A gente está vendo pela barra aqui, está vendo? Quando fica sem falar ele fica Ele fica lá em cima Está vendo? Então beleza A gente vai, primeira coisa, vir no mais E no redução de ruídos, tá? A gente vai dar um ok aqui E ele vai estar em menos 30 Perceba que a barrinha caiu lá para baixo Olha lá Beleza Então o ruído foi reduzido Você já deve ter visto Que o áudio deve ter dado uma melhora aí, né? Agora a próxima etapa A gente vem no sinalzinho de mais de volta E a gente pode botar um compressor O que ele vai fazer? O áudio que está muito baixo Ele vai dar um aumentado E o áudio que está mais estourando Ele vai dar uma diminuída Então eu vou clicar aqui em compressor E um ok aqui também As configurações que ele vem por padrão aqui Já está excelente A gente pode, claro Dependendo do microfone aí A gente pode dar uma mexida Mas se você não sabe o que está fazendo Não mexa Deixa por padrão Que já vai dar uma melhorada A gente vai vir aqui também Sinalzinho de mais E a gente vai pôr aqui Um ganho Perceba que ele está no amarelinho Aqui quando eu falo E eu vou dar um ganho aqui Nesse mic Agora com certeza Deu uma melhora aí no áudio Ele deu uma aumentada E que eu posso ir aumentando Quanto mais aumentando Mais ele vai estourando Perceba que Se eu botar no full Ele vai clipar Olha ali Vocês estão vendo? Ele vai estar clipado Então Bem complicado Vamos dar uma abaixada aqui Vamos ver Qualquer coisa que eu faço aqui Som Oi, testando? Se eu bater palma Provavelmente vai estourar o seu ouvido Clipou Então eu vou deixar mais ou menos Em 6 aqui Mesmo que ele vai Ele vai dar uma estourada No vermelho A gente vai saber Como limitar isso aqui Ok? A gente vai vir mais aqui De volta E vai vir em limitador Agora também Ok? E eu vou limitar Ele vai estar em menos 6 aqui Desse best E eu quero até menos Então Até menos 10 aqui Mais ou menos Menos 10 Aí Agora ele vai limitar Ele não vai deixar Ultrapassar desse menos 10 Mesmo se eu bater palma Olha lá Tá vendo? Então Não ultrapassou menos 10 Provavelmente é uma qualidade ótima Ele está alto E está com uma redução de ruído Agora a gente vai ter que dar uma melhorada de volta Na redução de ruído Percebe que quando eu parar de falar A barrinha fica com um tamanhinho lá Ainda não Então a gente vai Reduzir um pouco mais esse ruído Olha só gente Agora até passou Eu estou passando o trem aqui Deixa eu até tirar o filtro aqui Os filtros na verdade O trem está passando agora no momento A gente vai botar aqui em menos 40 Para ver Em 5 em 5 a gente vai alterando Menos 40 está bom já Porque quanto menos eu baixar Quanto menos Menos 60 Por aí vai A voz vai ficando mais robotizada Tá vendo? Olha aqui Vai ficando totalmente robotizada E vai comendo também palavras Então é melhor deixar em menos 40 Ele vem para o padrão com menos 30 A gente deixa com menos 40 aqui Para mim No meu caso Já está legal Barrinha desceu lá para baixo Então está ótimo Dessa maneira Então só para a gente rever Redução de ruído Compressor Aqui a gente pode deixar para o padrão Só se você sabe o que está fazendo E também o microfone Vai depender Então você pode dar uma arrumada aqui O ganho Para dar aquela aumentada Do microfone Então eu vou tirar aqui o ganho Perceba que ele vai estar um pouco Vai estar mais baixo Quando eu aumentei o ganho Ele vai sempre estar ficando uma qualidade E o limitador aqui Basicamente ele não vai deixar passar Daquele X decibese Então menos 10 aqui Ele não passa Se eu botasse aqui menos Sei lá Menos 16 aqui Ele não vai deixar passar lá do 16 Vamos dar uma olhada aqui Está vendo o 16 A barrinha está o 16 aqui E ele não vai deixar passar Mesmo se eu quiser Se eu botar menos 20 aqui Ele não vai deixar passar do 20 Então a voz vai ficar um pouco mais baixa E ele não vai deixar passar Então menos 10 está de excelente Bom tamanho Menos 10 aqui está ótimo Ele não vai estourar E ele vai ficar amarelinho Com a voz mais alta Ok? Vamos ver agora o áudio Sem a parte dos efeitos Aqui para você ver como que vai ficar Então só com redução do ruído Você vai ver que já vai dar uma melhorada Mas o ganho vai dar um pouco mais de melhora Com compressor e limitador Vai ficar excelente Ok? Então essa é a minha dica de hoje Espero que você tenha gostado Curso selectdf.com.br Curso de Linux por lá E a gente se vê no próximo vídeo Abração a todo mundo E fui!